A convulsão do último final de semana, como dizia o Matheus, autoriza o árbitro. Tem bola, Rolando tá valendo, começa River e Autos. Prendeu, ganhou. Ele começou, deu do lado. Ótimo passe do Marcelinho. Luiz Guilherme limpou, vai pra bomba! Torcedor do Galo querendo demais a vitória, vem a bomba! Mesmo vai pro rebote, chega bem pra cortar o time do River. Marcelinho retoma, vai no fundo, levanta no meio! Vai ser autorizado, perna direita, batida! Vinícius em dois momentos pra fazer defesa. Pressão um pouco mais alta, roubar essa bola rapidamente e tentar chegar no ataque. Olha o River descendo, Wesley pedalou, grande jogar a bomba na trave! Voltou o Pão Henry. Tem pro Valtos aqui na canhota, vai na bola o Arturzinho. Perna esquerda, tirou o cruzamento. O toque é aberto, o toque lá dentro! Defesaça do João Anderson! Olha o Wesley ganhou, ganhou do Hudson, deu atrás, pode pintar! Pouman Henry, voltou! E aí tem impedimento. Da equipe do River com o Mingote. Wesley. Condição legal, o Davidson invadiu, o River desceu, bola no meio! Ela passa por todo mundo! Filipe, ótimo passe na frente, é a vez do River descer, vem o levantamento no meio! Perdeu! É hoje de qualquer equipe pra encaminhar a classificação. Vem a bomba do Atirson longe do gol. Olha o levantamento lá dentro! Chega pra cortar a zaga, quase, quase! Sete jogos, sempre com muitos gols. Os últimos foram 2x0 pro Altos e 3x0 pro River, por exemplo. Olha o River descendo, vem a bomba, pegou o goleiro! Defesaça do Vinícius pra evitar o gol, Cuxi no Zaga no Altos! Passa muitas vezes a impressão de que o resultado já dá garantido e fica uma desconcentração natural. Olha o levantamento, toque! Ela passa a direita do gol, vai embora, vai pra fora! Dando o cartão amarelo ali pro Lucas Gomes. Tá aí na imagem pra você, o Camisa 17. Com o José Apita, fim de papo!